Fala, nação cruzeirense! Vamos lá trocar uma ideia, falar de Cruzeiro, trazer as notícias do Cruzeiro. Antes, pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, se você não for inscrito. Talvez seja o primeiro vídeo que você está vendo do nosso canal, o Diário Celeste. Todo dia tem vídeo novo trazendo as notícias do Cruzeiro, as informações que foram destaque do dia. E a gente começa com informação referente ao balanço financeiro do Cruzeiro, que vai ser votado pelos conselheiros do clube. Esse balanço apresentado pela gestão do Sérgio Santos Rodrigues. E aí a gente teve 118 jogadores listados ali, que o Cruzeiro tem parte dos direitos econômicos desses atletas. E aparecem jogadores que a gente nem sabia que o Cruzeiro ainda tinha percentual. Algumas pessoas não sabiam de alguns, outras não sabiam de outros jogadores. Como, por exemplo, o Ilhano Bigode, bicampeão brasileiro pelo Cruzeiro. O Cruzeiro tem 50% dos direitos econômicos dele. Também tem aí 20% do Rodriguinho Meia, que foi rebaixado com a equipe em 2019. Atualmente está no Bahia. Outro jogador do Bahia, o Elber, o Cruzeiro tem 60%. Aliás, ele saiu do Cruzeiro para o Bahia e agora ele está no futebol japonês. Tem também do Alisson, do Grêmio, atualmente, 40%. E tem o João Luiz, um jogador da base do Cruzeiro que não vingou por aqui e foi jogar no futebol da Áustria. E o Cruzeiro tem 10% dos direitos desse atleta. Então, o balanço financeiro do Cruzeiro apresentado, enviado para os conselheiros. Esses números foram divulgados pela equipe do Globo Esporte, que teve acesso a esses números. E agora os conselheiros do Cruzeiro vão ter o trabalho de votar aprovando ou não. Já está dando muita confusão ali. Já tem gente que emitiu nota dizendo que é contrário, que reprova esse balanço financeiro do Cruzeiro. Então, a gente segue acompanhando. Em breve, a gente divulga a informação completa sobre a votação e a gente traz para vocês. Falar um pouquinho de Sada Cruzeiro, porque tem notícia importante. O Marcelo Mendes, como vocês sabem, depois de 12 temporadas, deixou o comando técnico da equipe. E aí existia toda uma expectativa de ver quem seria o novo técnico da equipe. E o Sada Cruzeiro, de uma forma até surpreendente, anunciou o Felipe Ferraz, o jogador, o ponteiro, como o novo treinador da equipe do Cruzeiro. Só que o Felipe, obviamente, vai encerrar. Encerrou, aliás, a sua carreira como jogador. E vai ser agora o técnico do Cruzeiro. O Felipe que conquistou 39 taças pelo Sada Cruzeiro. E é um dos grandes nomes da história do clube. Se não o maior nome da história do clube. O Felipe será o novo comandante da equipe nessa próxima temporada. E vai ter a missão de tentar levar o Sada de novo a conquistar um título nacional, título internacional, seja o que for. Então o Felipe vai ter essa missão dificílima. E antes de continuar o nosso jornal, uma pausa para pedir para você acessar o primeiro link na descrição. Dá uma moral para a gente baixar o aplicativo Dom Futebol, que é o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. Para você baixar, só acessar o primeiro link na descrição que você baixa e instala no seu celular. E aí você passa a ficar sempre muito bem informado de tudo o que acontece no mundo do futebol relacionado ao Cruzeiro ou não. Então baixe aí o primeiro link na descrição. E agora a gente tem uma situação de números para trazer para vocês mais uma vez aqui no nosso canal. A gente que gosta muito de números. Hoje vamos falar de Copa do Brasil. O Cruzeiro está na terceira fase contra o Juazeirense. E aí a Copa do Brasil relembrou hoje as cinco equipes do Brasil, obviamente, com mais jogos pela competição. O Cruzeiro aparece aí na quarta colocação. Em primeiro lugar tem o Grêmio com 191 jogos. Segundo o Vasco com 188. O Flamengo está em terceiro lugar com 185 jogos. E o Cruzeiro na quarta colocação com 168. E na quinta colocação, nesse top 5, o Atlético Mineiro com 166 jogos. Então a gente vê aí que mesmo com um número bem menor de jogos do que algumas outras equipes, né? O Cruzeiro ainda é o maior campeão dessa competição com seis títulos. Por exemplo, o Atlético, dois jogos a menos que o Cruzeiro. E o Cruzeiro tem aí muito mais títulos, né? São cinco títulos a mais. Então números incríveis do Cruzeiro jogando a Copa do Brasil. Não à toa é o maior campeão dessa competição. Nos últimos dias a gente trouxe a notícia aqui que o Egídio acionou o Cruzeiro na Justiça. Mas tem novidades sobre isso porque além dos 5,6 milhões de reais cobrados pelo lateral, ele ainda cobra agora mais 1,48 milhões do Cruzeiro, né? O Egídio cobra aí o direito de imagem não pagos pelo Cruzeiro. E aí é mais um ex-jogador que segue aí lutando na Justiça contra o Cruzeiro para receber o que é seu, às vezes por direito, né? Tá certo? Se o Cruzeiro se comprometeu a pagar aquilo ao jogador, tem que pagar. Não estou dizendo que concordo com os valores, mas se assinou o contrato a gente sabe que tem que cumprir, né? A gente tem informação também sobre o Bissoli, né? O atacante que pertence à equipe do Atlético Paranaense está bem próximo de ser anunciado pelo Cruzeiro. O Cruzeiro está naquele processo de preparação já para a Série B, né? O Cruzeiro busca aí reforços pontuais para anunciar e se reforçar para a competição nacional. Então o Bissoli, atacante ainda novo, né? Acho que 23 anos, deve ser anunciado muito em breve pelo Cruzeiro para reforçar a equipe na disputa da Série B. E esse aqui foi o nosso jornal dessa quinta-feira, trazendo as notícias do Cruzeiro. Amanhã sextou e amanhã também já tem mais novidades sobre a partida do domingo contra o América pelo Campeonato Mineiro. Então você não pode perder o nosso jornal de amanhã. Já ativa aqui as notificações do nosso canal, se inscreva aí e acessa também o nosso site que lá você acompanha todo o conteúdo sobre o Cruzeiro em tempo real. Saiu, a gente publica lá. Então diarioceleste.com.br é o site que você também tem que acessar diariamente para saber as informações do Cruzeiro. Acessa, se inscreva aqui e deixa o gostei que isso ajuda muita gente. Vai nos comentários também, dá uma moral para a gente, participa aí que a gente está diariamente aqui produzindo conteúdo para você, torcedor cruzeirense. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Até a próxima!